E você, em Osakamoto, como é que você vê essa posição de Gilmar Mendes? Ele está apto a julgar Bolsonaro? Como é que você vê ele emitindo opinião de Bolsonaro antes do julgamento? Isso pode prejudicar o julgamento de Bolsonaro? Então, prejudicar exatamente, no sentido de que o julgamento pode ser questionado e pode ser, inclusive, se buscasse uma anulação, é difícil imaginar isso, porque quem vai decidir são os próprios ministros, no final das contas e no frigir dos ovos. Então, é difícil imaginar. Agora, é claro que uma coisa é o ministro do Supremo, como a ministra Rosa, ela se pronuncia em defesa da democracia, como quando aconteceu com o 8 de janeiro de 2023. A outra coisa é você fazer comentários que caberiam ao processo, aos autos, julgamentos, opiniões que caberiam aos autos do processo, não exatamente alguém que já é juiz, sabe que vai julgar a pessoa e acaba se manifestando. A gente está pensando na questão do Bolsonaro, que é o caso mais aberto, mais famoso, mas vamos lembrar que isso vale para qualquer coisa. A gente vê uma quantidade grande de juízes falando um monte de coisa, dando opiniões, e depois julgando em várias esferas, a primeira instância, juiz de primeira instância, desembargadores em tribunais. A gente vê o pessoal falando, tipo, desabregaladamente, né? Então, esse é o ponto, né? Quando o ministro do Supremo Tribunal Federal acaba falando mais do que deveria, ele passa uma mensagem para toda a estrutura do judiciário brasileiro, porque o STF é a cúpula do judiciário brasileiro. Então, isso passa para o STJ, para o TST, para o STM, passa para os desembargadores, sejam eles estaduais ou federais, passa para as varas federais, trabalhistas, né? Para a justiça estadual, as varas de justiça comum, passa aquela imagem de que, olha, todo aquele ordenamento, todo aquele regramento presente na lei orgânica da magistratura, tudo isso mais, não faz diferença, sabe? Porque cada um pode falar porque um magistrado está acima de tudo isso. O que não importa é o que o magistrado está acima de tudo isso. A gente sabe que os magistrados têm opinião, a gente sabe o que eles pensam, que eles têm opinião, que eles pensam sobre coisas, que eles são mais à esquerda, mais à direita, tudo isso mais, né? Não existe, de fato, a imparcialidade, né? A gente, a imparcialidade é uma coisa a ser buscada, né? A gente sabe como jornalista, você é buscado, mas é uma coisa que não existe na sua, é uma coisa teórica. Só que o que acontece é que os magistrados têm que buscar isso. Eventualmente, eles não vão conseguir, mas eles têm que buscar isso, né? Exatamente, principalmente nos temas que eles sabem que vão ser julgados por eles. É isso. Vamos aguardar aí o que vai acontecer. Mas é muito interessante ver o debate jurídico sobre isso. O professor Mayroft fica indignado, né? Ele fica bravo aqui quando ele vai falar sobre isso. Ele se inflama até, ele como juiz até, né? Ele é ex-juiz. Ex-juiz não, juiz aposentado. Sabe por quê, Fabíola? Sabe por que ele fica inflamado? Porque a essência do trabalho do juiz é a imparcialidade. Então, é preciso que o juiz paire acima dos fatos, observe tudo, e na hora de decidir, que ele o faça de forma imparcial. Quando o juiz, antes mesmo de analisar os autos, antes da conclusão da investigação, ele já emite opiniões a respeito, aí ele se afasta desse ideal da magistratura, que é o ideal da imparcialidade. Por isso que um juiz como o professor Mayroft, aí ele fica mais indignado ainda, né? Porque ele sabe como funciona a coisa, né? E assim deveria ser, mas não é o que sucede no Brasil, e eu diria até infelizmente, porque esse distanciamento, ele daria aos julgamentos uma aparência mais interessante, né? Não é à toa que o Supremo está aí sofrendo questionamentos. Houve uma pesquisa agora, a Datafolha, recente, mostra uma leve melhoria ali na imagem do Supremo, mas o Supremo acho que apanharia menos da opinião pública se tivesse um pouco mais de recato. Essa é a palavra. É preciso que o magistrado tenha recato. Recato nas declarações que dá, no comportamento que exibe em público, nos atos dos quais participa. Há uma série de limitações que os magistrados deveriam observar e nem todos observam. É uma pena, porque o judiciário vai sendo atacado e permite, de vez em quando, o surgimento de figuras como o Bolsonaro, né? Que atacava o judiciário e o fato dele atacar o sujeitava a críticas. E nós mesmos fizemos muitas críticas em relação ao Bolsonaro pela forma como ele se relacionava com as instituições, inclusive com o judiciário. Agora, o mais perverso disso tudo é o fato de que as críticas do Bolsonaro, os ataques levianos do Bolsonaro, encontraram eco na sociedade. E o judiciário é, hoje, questionado. Ele encontra, ele fornece material para que esse questionamento prolifere na sociedade. Então, é uma pena que isso ocorra, né? E acho que os magistrados viram observar isso e tem um pouco mais.